Ela era fuma linda do jardim e a música suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijapô Eu não sei que tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite, de tarde Eu não sei que tu tá me ligando, acho porque que tu tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me liga de dia, de noite, de tarde Só porque eu sou novinha, tá me chamando pra treta Já que tu tá querendo, só tudo na minha busqueta Soca, 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 soca Seu síntoc, soca, 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 soca Seu Síntoc, sou síntoc, sou síntoc Hahaha по-air só rappers da você de biasesperava né? Diddy Auréns! Euse pegadinha tá pro cavallo, cavallo, cavallo DJ Oliver PORRA! Moleque é aynı pior! Isso é brabo, mas brabo é o de Cuiabá tem que respeitá aí! É o DJ Oliver tocando, 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 tocando Eu não sei que tô tá me negando, acho porque que tô tá com saudade Essa navinha tá me sufocando, me nega de dia, de noite, de tarde Eu não sei que tô tá me negando, acho porque que tô tá com saudade Essa novinha tá me sufocando, me nega de dia, de noite, de tarde Tá com saudade, tá com saudade, batendo na minha viga mais tá Só porque eu sou novinha tá me chamando pra treta Já que tu tá querendo só, tudo na minha musqueta Só que 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 só É o DJ Oliver tocando